São Paulo paraquedismo, eu sou matão, estamos atrás da Caroline que está fugindo, vem pra cá menina, como é que você está? Ansiosa. Por que? Primeiro salto seu, está preparada? Entendeu o treinamento? Tem alguma dúvida? Não me deixe morrer. Está sabendo que na porta do avião não pode gritar vai Corinthians, né? Vou saltar com um pouquinho. Bom, você vai gritar vai Corinthians, deixa eu te tirar outra coisa, estende as mãos assim, as duas, 90 graus, isso, abaixa 45 graus, faz 60 vezes por segundo se você gritar vai Corinthians. Agora é a porta. I don't care if you do, cause in the sky, cause in the sky, full of stars, I think I saw you. E aí Caroline, como é que você está? Ansiosa, bora! Está tranquila? Bora lá decolar? Bora! Aê! A gente tem que fazer conta não, não tem que fazer conta não. Não tem brincadeira, não tem salto, eu também tem paraquedas. Todo mundo, né? Não é só você que não, não. E aí, vamos embora? Tchau. A garça tá no ar, não tem mais conta. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vamos 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 lá. Como é que você está? Vamos lá. Olha lá fora. Como é que está o visual? Mãe, que lindo demais. Bonito? Está muito alto? Não. Tem uma notícia para te dar. Pode ficar mais alto? Acabou de chegar. Bora lá. Hã? Bora. Aonde? Aonde? Não, chegou na metade do caminho. Onde? Onde? Não, chegou na metade do caminho. Um tempo todo. Ah, que ótimo. Uma boa notícia, não é? Ótimo. Vamos atirar subindo? Tchau. 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 Vá! Tchau. 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 Tchau Maybe we'll meet again In another life Maybe we'll better In another paradise Maybe E aí Como é que foi Vou fazer de novo Abaixa seu óculos Tirar? Abaixa ele para no pescoço E aí curtiu? Muito bom Valeu a pena? Muito bom E aí como é que foi? Muito bom Adorei, valeu muito a pena Recomenda? Super recomendo gente Solta com esse doido aqui que ele é demais Vamos fazer uma curvinha para a direita? Puxa só da direita Não Carol, não é assim Não é direita? É assim ó, é assim Vamos lá Sai esquerda E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, faz igual Tira a bunda do sofá Bora lá saltar Só vem E aí 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 E aí